Eu tô pensando aqui... Pode continuar, Fê. Nossa... Faz um trabalho. Então, esse aí é pra abrir caminhos pra outras pessoas como você e tantos outros. Por isso que a coisa tem que ser coletiva. Não adianta eu querer mudar o mundo eu sozinha. Eu não vou mudar o olhar da sociedade. Eu não vou conseguir. Eu não sou ninguém. Um grão, um micrograma. Ai, para com isso. É tão, né? É gratível você. Não, Edson...